Episódio número 4 de X-Men 97, eu assisti gostosinho, foi bom o episódio. Você assistiu? O que você achou? Não sei. Qual é a sua opinião? Me fala nos comentários. Obrigado por mais um vídeo. Por hoje a gente vai ficando por aqui, clica no gostinha. Mano, era pra começar o vídeo, Bals? Tamo junto até o próximo review. Tamo junto até depois da vinheta. Olha o que esse cara chegou falando agora, Jai. Mano, 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 me tira do pau. Muito bem, eu continuo sendo giga, tô com uma dor de cabeça, malandro. Como é que você tá, Barros? Tô bem, tudo certo e por aí. Não vai falar, fala, galera, beleza. Aqui quem fala é o Barreta. Ah, hoje eu tô meio... Olha que desgraça, todo mundo desanimado. Eu não tô, não. Acabei de me animar, tô feliz, tô felizão. Eu queria que saísse todos os episódios do X-Men de uma vez. Frescura. É gostoso um episódio por semana porque a gente tem motivo pra fazer vídeo. Isso aqui pro criador de conteúdo é perfeito, eu tô felizão com isso. Assistiu o episódio 4 de X-Men 97? Preparei, claro, aquele cena-cena, né, os framezinhos, pra gente ir comentando exatamente como a gente fez com o episódio 1, 2 e 3. Se você não assistiu, dá uma olhada lá no canal, dá uma olhada aqui no canal, né, mania de roxa e vermelha. Dá uma olhada nos vídeos, você vai ver que tem lá episódios 1, 2, 3 e tem até um outro vídeo de primeiras impressões. A gente tá fazendo bastante conteúdo de X-Men, se você gosta, dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai se divertir, tá bom? Vamos ver então o quarto episódio inteiro. Se você não assistiu, vai tá forrado de spoiler, porque basicamente eu vou contar tudo o que aconteceu. Beleza? Você está preparado? Você está preparade? Barros, vamos? Vamos, tesouro. Então vamos. Perfeito, então eu tenho sempre printado a logo porque é nostálgica, é bonitinha, é gostoso pra gente abrir o episódio, tá bom? Passou a abertura, antes da abertura ele ainda faz um anteriormente em X-Men 97, um resuminho do que aconteceu, sim. Posso ser sincero pra ti? Eu sempre esperei que você fosse, né? Eu adoro isso, pra mim todos os animes teriam isso no começo. Um resumo do que aconteceu antes, porque o Barros já tá ficando com memória de velho. Assim ó, no meu caso... Eu também gosto porque eu esqueço tudo o que tá acontecendo. No meu caso, eu assisto um episódio de anime diferente por dia. Você falou em caço, no meu caso. Isso, isso. Então assim ó, esse resuminho me colocaria no eixo e eu não ficaria tão perdido, tá ligado? Sim, sim. Pra mim todos os animes... Ó, a internet dele foi embora, que bom, tava chato o que ele tava falando, né? Vamos seguir daqui então, olha só. X-Men 97 começa com a abertura, então a gente vê esse título e a primeira cena. Você gostou, né? A primeira cena é um café da manhã ali na mansão Xavier, que agora é a mansão Magneto, tá? Porque afinal de contas você sabe tudo o que aconteceu. Se você não sabe, dá uma olhada nos episódios anteriores. E a gente começa na mesinha tomando café, já com uma sacaneada com o Gambit. Se você gosta do personagem, ficou chateado com o Crópede? Ai, não sei o que de Crópede, hoje a gente não vai falar sobre isso, tá bom? Mas o fato é que ele é sacaneado logo no primeiro episódio, que eles tão ali tomando um café, ele vai todo engraçadinho querer levar um café pra vampira, porque você sabe que ele tá o tempo todo cortejando ela, aquele desespero de descolar alguma coisa, certo? E infelizmente na hora que ele vai fazer uma graça, ela fala, olha você me desculpa, mas o Magneto já me trouxe café. E ele ainda usa os poderes de magnetismo pra colocar colherinhas de açúcar, ainda faz uma graça, né? Ah, olha como o meu café é mais foda, olha como eu sou o véião, olha como eu sou o The Witcher, né? Olha como eu sou um véio aqui, chavequeiro, e ainda bota um café pra ela ali na frente dele, fica uma situação esquisita. Mas o Gambit, ele tenta, já que eu tô passando por isso, acho que na cabeça dele ele pensa vou tentar interagir, vou tentar enturmar, e ele fala, bom, Magneto, já que você tá aceitando pedidos, me traz um caputino também. E aí o Magneto fala pra ele, olha você me desculpa, mas eu não tô aceitando o pedido não. Eu aqui, é eu é que faço os pedidos. Esse cafezinho aí que você viu é só pra ela. E o Gambit faz esta puta cara de corno que você fala, meu Deus. Além de ter sido esculachado na frente da gata, ele tentou enturmar e levou uma cotovelada. Isso é só o começo do dia na mansão Magneto, ok? Começou assim. Muito bem, é um dia especial, e eles estão todos ali reunidos porque é aniversário da jubileu. Deixa eu já te adiantar uma coisa. Esse episódio, ele tá basicamente dividido em duas partes. Talvez por isso tenha sido o episódio que eu menos gostei até agora. O episódio é legal, eu curti, foi divertido, mas dos quatro episódios ele foi pra mim o mais fraco, tá bom? E eu acredito que boa parte dessa fraqueza advenha justamente da parte estrutural, porque ele é meio que uma ponte entre essa coisa do aniversário da jubileu, que é basicamente uma viagem solo, e depois o arco da tempestade recuperando os poderes, que vai começar no meio do episódio, tá? Esse aniversário da jubileu tem algumas coisas interessantes, a gente vai comentando pelo caminho, mas justamente essa coisa do episódio ser uma ponte, deixou uma barriguinha, tá? Então eu achei que ele até agora foi o episódio menos divertido, mas me diverti, manteve a qualidade, tá tudo bem, ok? Hoje é aniversário da jubileu, o que nós vamos fazer pra comemorar? Ela tá fazendo 18 anos, porra, tamo aqui na mesa comendo uns cupcake, o cacete, aí o Morpho fala... O clima é tenso nesse café, tá? Primeiro o Gambit toma uma esculachada, depois o Morpho fala, ah, eu acho que a gente podia sair pra passear, não sei o que, não sei o que lá, e o Magneto fala, ninguém tem tempo pra passear aqui não, porque aqui a gente tem que treinar, terminou o café, vai todo mundo pra sala de perigo pra treinar, porque o negócio, o bicho tá pegando. Eu não queria mesmo. E aí ele fala assim, poxa vida, você... Eu não lembro exatamente o que o Morpho fala, mas ele tenta dar uma descontraída, tipo assim, você nunca brincava com os seus pais? E o Magneto fala pra ele, meus pais morreram. Um climão do caralho! É essa hora que o Morpho tá dando essa mordida no cupcake, que desce quadrado, que dá uma travada no grugomilo, fica um clima horroroso, porque o Magneto gosta de deixar tudo com clima de bosta. A Jubileu entra, ela não ouviu toda a palhaçada que já aconteceu no café da manhã, o Gambit sendo esculachado e o Morpho constrangido. Ela fala, é meu aniversário, porra, o que nós vamos fazer hoje? Vamos num fliperama? O Magneto fala, ninguém vai em porra nenhuma que a gente tem que treinar. Ela fica puta e vai pro quarto dela reclamar, junto com o Roberto Bolanhos. O nome dele não é Roberto Bolanhos, como é o nome desse menino, Baus? Roberto da Costa, o Sunspot, o Mancha Solar. Conhece essa carta, não? Então, por algum motivo, ela tá com o moleque no quarto reclamando que é aniversário, ela não pode fazer porra nenhuma, porque vai ter que treinar, não sei o que, não sei o que lá. E ele fala, ah, mas você devia estar feliz porque a sua vida é boa. Mentira, eu não lembro o que ele falou aí nesse momento, até que ele tá com uma carinha engraçada. E ela fala assim, olha, já que a gente não tem porra nenhuma pra fazer, eu acabei de ver que ali em cima da escrivaninha tem um videogame e trata-se de um fucking motendo, que inclusive é o nome do episódio, tá? Eu lembrei muito de Metendo, claro, né? E lembrei da Nintendo, que é a empresa que mete nos seus fãs, não pensa nisso, tá? Se você é fã da Nintendo, não tem problema, você tem todo o direito de continuar sendo abusado do jeito que você gosta, não tem problema nenhum. A Nintendo tem produtos incríveis e preços desprezíveis. Você pode continuar gostando, tamo junto, tem muita coisa que eu gosto também, um forte abraço, tá? E o Metendo tá ali no canto da sala, tá em cima do criador mudo videogame, ela fala, porra, já que a gente não tá fazendo coisa nenhuma aqui no quarto e eu fiz 18 anos, vamos jogar um pouco de Metendo? Ela tá falando do console e do videogame, tá? Ah, vamos jogar um pouco de Motendo, Metendo? Vamos, claro, liga essa merda. Na hora que ela liga essa merda do Motendo, o Motendo já solta uns fios, tipo uns tentáculos do Mojo. Você conhece o Mojo? Cartinha do Marvel Snap. É um alienígena grandalhão gordão que ele tem uma parada intergalática de entretenimento lá, eu não lembro bem qual é o conceito, mas basicamente ele tem que entreter os escravos. É uma parada intergalática maluca e ele conduz um programa de TV. Basicamente é isso, tá? Então esses tentáculos conectam na cara dela e na cara do Roberto Bolanhos e eles são imediatamente tragados pra uma realidade virtual que supõe-se que seja dentro do videogame. Nessa realidade virtual, a mansão começa a quebrar, a explodir, eles vão sendo transportados de um ambiente a outro, é tudo muito virtual. E eu separei esse frame aqui porque eles têm uma passagemzinha através do telefone num orelhão público que me lembrou Matrix e eu achei muito legal. Achei fofo. Esse primeiro pedaço do episódio tem algumas referências interessantes. Lembra da cena da Trinity no começo do primeiro Matrix? que ela vai tomar o tiro e ela põe a mão assim na cabine do orelhão e cai só o fone, né, do orelhão? É o fone, não é a orelha. Qual que é a orelha e qual que é o fone? Bom, o negócio é que você bota a boca e aqui a orelha, certo? O fone cai e ela desaparece. Me lembrou isso, então achei bonitinho, printei essa parte. E aí eles vão sendo transportados de um lado pro outro, vão parar em Genocha. Genocha. O que é Genocha, Barros? Eu acho que o Barros caiu, né? Ou eu caí. Será que eu caí, Chai? Vocês perceberam que eu já dei três chances pra ele voltar pro vídeo e ele não tá querendo participar. Vocês perceberam isso, né? Vou seguir sem ele, tá? Duda, você me perdoa. Mas perdemos o Barros. It's been a long... Bom, Genocha é basicamente o país dos mutantes que está sendo reconhecido na ONU. Inclusive, parte dos mutantes não estão lá na mansão enquanto essa coisa palhaçada toda aí do metendo tá acontecendo, porque eles estão lá na reunião da ONU fazendo, sei lá, autenticando uma papelada. Não faço ideia da parte burocrática, tá? Dentro... Eles estão dentro do videogame, ok? Eles estão dentro do metendo. Dentro do metendo, eles encontram, e você pode ver na tela agora, uma figura misteriosa que é esta mocinha aqui, ó, dos pés rosados. E esta mocinha mascarada aparentemente está ajudando, ela tem algum interesse de ajudar eles a sair de dentro do videogame. Porque, claro, eles entraram ali forçados e eles estão pensando numa forma de sair dali de dentro. Mas antes que eles concluam qualquer tipo de coisa, uma barreira que se fecha, e o Mojo se apresenta. Ele fala, tudo bem, eu sou o Mojo. Eu sou um gordão espacial intergaláctico que tem um programa de TV, mas nós estamos mudando de ramo e tentando diversificar, porque a audiência está caindo e agora eu estou investindo em videogames, basicamente, basicamente ele contratou a Jubileu para ser streamer. É isso, cara, desculpa. É um negócio que me deixa arrepiado de nervoso? Claro, porque é minha vida nos últimos 10 anos e eu sei que a vida dela, se ela seguir esse caminho, pode ser uma merda, certo? Então, na hora que ele falou, olha, eu estou te contratando para você ser videogame. Eu falei, coitada dessa mulher, meu Deus, que vida difícil que ela vai ter daqui para frente. Estou brincando. O Mojo disse que a partir de agora eles estão dentro de um videogame e ela tem desafios a vencer. O Roberto Bolanhos repara que ele está um pouco mais magro e por algum motivo ele está realmente desnutrido, mas daqui a pouco ele já vai inchar de novo. Eu acho que ele estava meio sem poderes e conforme ela foi jogando e progredindo nas fases ali, de alguma forma isso alimentou o Mojo. Mas isso não é explicado, tá? Ele simplesmente incha e fica gordão de novo daqui a pouco. Ele aparece esturricado e daqui a pouco ele incha e fica gordo poderoso. Ah, vocês têm que jogar as fases, vocês têm que atravessar não sei quantos níveis para chegar no Final Boss e bababá. É um jogo de videogame. Já jogou algum? Pois muito bem, é exatamente isso que acontece. As próximas cenas eu printei porque a parte artística do jogo ficou linda. com a questão da pixel art. Então você percebe, até a música tema dos X-Men nesse momento tocou em 16 bits. Então ficou com aquela cara de Mega Drive de Super Nintendo. Videogame da década de 90, sabe? Então conforme a Jubileu e o Roberto Bolanhos iam progredindo, você ia acompanhando na tela meio que uma gameplayzinha de Cadillacs e Dinossauros, sabe? Streets of Rage, Final Fight. Já deve ter visto esse monte de jogo. Esses beat'em up dos anos 90, que eram uma febre do caramba. Tinha muito em arcade. E a arte, enquanto isso estava acontecendo, ficou muito bonita porque eles mesclaram aquele estilo visual do cartoon dos anos 90, que é o desenho dos X-Men, com a pixel art, com o pixelado. Então você vê o tempo todo ali eles enfrentando as feras selvagens e os sentinelas e tal. Uma gracinha. A história, uma merda. Mas visualmente, puta, muito legal. Ficou diferente, sabe? O Bo de Mayo, que é um cara que a gente morre de medo dele e com toda razão, foi muito caprichoso nessa homenagem aos anos 90 e essa festinha de aniversário da Jubileu. Eu achei que ficou um negócio criativo, carinhoso, sabe? Trazer um estilo visual diferente. Combinou. Ficou muito bacana. Tem tudo a ver com o que está sendo retratado na tela. Printei apenas essas duas imagens para você entender o que aconteceu. E aí eles vão progredindo nas fases e conforme eles se aproximam do Final Boss, aquela moça estranha se apresenta de novo e ela fala... Tudo bem, Jubileu? Você sabe quem sou eu? Adivinha quem ela é, Barros? Ela não sei quem ela é. Que bom que você voltou, amiga. Tudo bem? Tudo bem. Essa moça fala pra Jubileu, Jubileu, você sou eu. Essa é a grande revelação, tá? Jubileu, você é você, mas eu sou você. E você sou eu e eu também sou você. Por muitas vezes tentei fugir de mim mesmo, Jubileu. Mas onde quer que eu ia, eu tava. E aí ficou tudo muito difícil. O que acontece? Ela é uma versão beta da Jubileu. Pô, é uma coisa de videogame, me perdoa, tá? Mas pelo que eu entendi, inúmeras versões da Jubileu foram escaneadas e colocadas pra rodar o software do jogo um milhão de vezes. Ela é a única versão que sobreviveu e envelheceu dentro do jogo. Portanto, ela meio que sabe passar todas as fases. Uma coisa meio jogador número um. Aí não esquenta a cabeça com a explicação. É importante você saber que ela é uma Jubileu véia dentro de um console digital. É isso, tá bom? Ai, Jubileu, você sou eu. Vamos lutar contra o Final Boss. É o Mojo. Ele já tá inchadão, todo gordaço ali de novo, dentro das pernas de aranha. Aquela coisa horrorosa que ele é. Mas eu acho esse design de personagem incrível. Você contempla, enquanto tá vendo na tela, ó lá, tá vendo? Pixelado de novo, né? Aquele visualzinho de 16 bits. Elas fazem um fogos de artifício do amor em dupla. Ai, Jubileu véia, Jubileu nova. Agita a mãozinha. Chuplefe, dá-lhe um pau nele. Aparece ele no visor, cena muito bonita, inclusive. Joga ele no chão, Jubileu wins, ok? Jubileu venceu. A Jubileu vence, ela e o Roberto vencem ali o desafio final. Quando o Mojo cai, por algum motivo, aparece essa moça, cujo nome é Espiral. E eu acho que essa carta ainda não tem no Marvel Snap, tá? Se tiver, Duda, você me perdoa de ter feito você procurar à toa. Mas eu acho que essa carta ainda não tá no Marvel Snap. Essa moça aparece atrás do Mojo, meio que derrubando ele. Ela era assistente dele até o momento, mas na hora que cai, você tem a sensação de que ela colaborou com a derrocada dele, ok? Isso não é explicado. A gente sai dali de dentro do jogo. Eles aparecem novamente no quarto, porque zeraram o metendo, certo? Zeraram o videogame e foram libertos ali de volta dentro da mansão. É só uma festinha de aniversário da Jubileu. É só uma viagem pelos videogames dos anos 90. E isso meio que se amarra aí mesmo. Eles ficam felizes. Ai, a gente saiu do metendo, que gostoso. Então agora vamos metendo na vida real? É só um beijinho. Se eles vão fazer o metendo fora do console, não aparece. Porque a câmera vai fechando escurinho e eles dão um beijinho deitando na cama. Você não vê mais nada. Agora, essa é a primeira metade do episódio. Isso conclui aqui, ok? Fechadinho, bonitinho, uma brincadeira com o mojo, uma pancadinha, uma viagem pelo videogame dos anos 90. Bobo, simples, com certeza. Mas visualmente foi muito bonito. A gente sai dali e é então levado para uma casa no meio de um descampado, aonde o Forge e a Ororo estão praticamente vivendo uma lua de mel. E eu não tô brincando. Eles estão no mó climão da porra, ele tá fazendo uma máquina para devolver os poderes dela. Durante o dia eles andam de cavalo. Ai, como você é bonita, ai, como você é cabeludo. E eles estão para cima e para baixo pegando intimidade, certo? Enquanto ele tá desenvolvendo lá um aparato que supostamente vai restaurar os poderes da deusa da natureza, da mãe natureza. Ela fala para ele, porra, minha vida tá difícil. Eles trocam umas ideias de casalzinho lá, mas basicamente estão deixando o tempo passar enquanto ela vai, né, se preparar para entrar na máquina e fazer os poderes dela voltar de uma vez. A máquina fica pronta, ela entra na máquina, não faz porra nenhuma. Sai lá fora, tenta soltar a rainha, não acontece merda nenhuma. Ela fala, meu Deus do céu, a máquina falhou, o que que tá acontecendo? Por que que eu não tô conseguindo recuperar os meus poderes e pior de tudo, por que que você tá fazendo tanta questão de me ajudar? Aí ele faz uma cara de cu malandro, por quê? Porque ele tem o cu sujo. A gente não sabia, eu pelo menos não sabia. E aí ele fala para ela com essa carinha de maquete que ele tem e ele fala assim, sabe o que que é? Sabe aquele raio lá que o... como era o nome do cara, Barros? Exterminator? Aquele cara lá que deu um rajadão nela que ela perdeu os poderes. Eu não lembro o nome dele, porra. Excomungador, Exterminador, uma porra assim. Sabe aquela arma que o Exterminador usou em você e te tirou os poderes? Eu sei quem que você tá falando. Fui eu que criei, ele fala. Tipo, eu ajudei a criar. Ela fala, seu filho da puta, então é por isso que você tá tão preocupado de devolver meus poderes? Ele, não, não é só isso. Tá culpando cartório, né? Não é só isso, eu sou um cara bacana, o Xavier é meu brother, eu gosto muito de você e se pá eu até te amo. Ela dá-lhe uma bofeta na cara, chape, dá um bofetão na cara dele. Você não me ama porra nenhuma. Você é um bigodinho de cheirar xexeca? Você é um filho da puta? Você tá me fazendo perder um tempo aqui? Fica puta dentro da cara, sai da casinha, da cabana, sobe num cavalo e mete o pé. Já deu um bofete na cara dele e saiu dali nervosa. No meio dessa fuga dela, tá chovendo, aquele clima de mulher traída. Sabe? Tô indo embora. Estou fugindo de cavalo. Ela vê uma porra de um zoião vermelho no meio do espaço. No meio do nada. Espaço-tempo, tá ligado? Aparece um zoião vermelho. Você não sabe se aquilo é uma ilusão. Quando ela vê esse zoião vermelho, ela se vê de novo dentro da casa. E dentro da casa tem uma porra de um priquito gigante. A mistura de coruja com Drácula. Me lembrou um pouco o Mórbius, mas eu sei que não tem nada a ver. Negócio feio da porra, sabe? Ele dá um mordidão no Forge. A gente não sabe se isso tá acontecendo ou se é uma ilusão. E depois ele abraça a Ororo ali, ó. Tá vendo que tem uma poça de sangue no chão? Provavelmente uma ilusão, tá? E ele fala, vem aqui que agora eu vou morder você. E gruda ela e dá uma chegadinha nela. E na hora que ele vai dar uma bocada, uma bicada, a delícia, frufe o episódio acaba. Esse é o final do episódio. Ok? A gente acabou de iniciar um arco que parece que vai ser um arco de pelo menos dois episódios. Porque ele começa no meio desse. Então assim, a gente iniciou esse arco de restauração da Ororo Monroe. Que se não me falha a memória, se chama Life Death. Tipo morte em vida, alguma coisa assim. Que é justamente referente ao fato de que ela está sem os poderes. E eu não sei quantos episódios isso vai durar, mas não resolveu agora. E por que esse episódio é o mais fraco? Ele é o mais fraco justamente porque ele é uma ponte entre os eventos que a gente estava acompanhando na mansão. Que culminaram com a festinha pixelada de aniversário da Jubileu que está na tela agora. E o início desse arco aí de recuperação da Ororo, tá? Dos quatro episódios que a gente assistiu até agora, ele é certamente o mais fraquinho. Mas mesmo assim, na minha opinião... Sério que você achou? O mais fraquinho? Achei. Eu gostei dele. A piadinha do começo do Morpho. Eu também gostei. Mas é que, digamos que... Ó, na minha visão a gente estava vindo numa nota 10, ok? Eu acho que ele caiu para um 8, 7. É óbvio que está muito acima da média. Minha visão. Mas algo necessário para continuar ali. Porque também precisa dar atenção para esses atores secundários. Assim, um pouco mais, né? Precisa, precisa. É a Jubileu, no caso. É, então, a Jubileu e o Roberto Bolanhos são dois personagens que, por ser adolescente, não tem apelo emocional nenhum comigo, tá? É, comigo também não. Mas a parte do videogame, para mim, foi sensacional. Foi linda. Principalmente a parte do pixel art. Eu adorei isso. Aí a viagem aos anos 90, ao videogame dos anos 90, foi muito gostosa, fez muito sentido. Embora não acrescente nada de, né, real para uma linha principal de história, acaba passando um pouco como um enchimento de linguiça, sacou? Mas o arco da Ororo esquentou. Vamos ver para que lado que vai. Na minha visão, é o episódio mais fraco, mas mantém a qualidade altíssima dessa obra até o momento. E a tal lacrada que eu estou esperando ainda não chegou. Será que vem no episódio 5? Não sei. Vai ter essa lacrada? Será que a gente vai terminar os 10 episódios com uma qualidade absurda do jeito que está acontecendo até agora? Tomara que sim, eu não sei. Mas se isso acontecer, por que o Boldemail foi demitido? Será que ele foi demitido porque ele era bom demais? Será que ele foi demitido porque ele não lacrou? Por que esse cara foi para a rua sendo que a gente está tendo acesso a um produto tão bom? Deixa a sua opinião nos comentários, fala alguma coisa. Está empolgado ainda? Está gostoso? Para você, qual dos 4 episódios foi o melhor até agora? Qual foi o melhor episódio, Barros? Ah, o melhor episódio foi o primeiro, mas eu gostei bastante desse. O primeiro foi um alívio muito grande, o segundo, o terceiro eu gostei. Esse eu achei o mais fraquinho por conta da barriguinha aí, né, de conectar. Mas é como o Barros falou, pode ser necessário. Eu não sei se é necessário, mas pode funcionar como um ponto de conexão para que a gente inicie um grande arco agora com a Aurora, não sei. Vamos ver para que lado que vai. Eu estou no escuro, você clicou no gostinha, você deixou um comentário. E o mais importante, claro, vou agradecer o Barros, esqueci. Barros, muito obrigado. Tamo junto e estude inglês. Isso. Com o método Beway do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.